Fala tropa, tá ligado? Ninguém, matrua Isso Bola, tica, like, tubo aí Também porque estão vendo o jogo E um é Botafogo E o outro é Vasco Aí não é boa, talvez Eu tava querendo como fazer Pra fazer a live E a gente tava rindo de boi Aqui dali é pra parar a minha live A live ali Ali parece que é só capa de cola e dente Aqui é pra um zero E um, tá, sim Tá ligado? Não é boa Não é boa Não é boa Não é boa Dinheiro assim Por que eu tô juntando dinheiro? Botando internet no meu telefone Mas eu vou pensar Então eu vou pensar Ela tem uns 20 contas Ela bota uns 20 contas Toda hora eu vou fazer um like, não cê? Olha, nem gruta Olha, nem gruta Olha, nem gruta Camila, eu vou, vou, vou Daqui Pra ver Então eu tô seguindo Tá, 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 virando Gente, não Agora Oi Eu tô seguindo Eu tô seguindo Trapa, espera aí Que minha mãe tá fazendo um bagulho aqui Ela vai fazer muito barulho Beleza? Aí Mas eu vou continuar fazendo Vou Começar Aqui Vou jogar Até agora Beleza? Depois eu volto aí Eu tô seguindo Eu tô seguindo Eu tô seguindo Ah não Não tem como mexer aqui não Mano, eu vou jogar Isso Eu Mano, minha live tá travando aqui agora, né? Mas Se vocês querem se aplicar no bagulho de modazinho Obrigado, 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 obrigado Eu vou Eu vou Vai Vai Correndo aí pro outro canto aí, vai Vai Correndo aí pro outro canto aí, vai Abaixa aqui Abaixa aqui Abaixa aqui E aí E aí É E aí Eu 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 É, nunca fiz lá, né? Ó, 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 ó Cadê, cadê lá? Tchau, amor É, não sei Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E tomei Agora eu não entendo o bagulho aqui, ó Porque eu não entendo o bagulho aqui, ó Só pra ele, só pra ele Eu não entendo o bagulho aqui, ó Então é isso aí, agora eu te chamo de, ó Aí eu tô claro, certo? Meu Deus, cara Calma aí Vou mostrar que depois eu volto, beleza? É nóis Aqui, eu tô vendo aqui no telefone Aí tá aqui na live É nóis Um like E aqui, tá aqui, é um live Puxa, eu não tô entendendo Se tu sabe isso, manda aí no canal Mas se tiver só um outro show Eu não sei, eu não sei Mas Eu tenho que ter, eu acho que Eu não sei quanto eu tenho que ter pra meu canal Eu acho que eu vou, esse canal aqui Eu só vou começar a fazer live, live, live Para fazer, então Não sei se tá bom, hein, copos Double kill Já sei como que tá, mano Salve, mano Domingos da FF Põe, aí Já sei, tá aquele pontinho ali, ó Salve, Domingos da FF Fica ligado Fica ligado Assim, sábado, Domingos da FF Pô, Domingos da FF De verdade Depois que eu for olhar ali Tem um ponto Aí Aí, o Se tu puder Fortalecer, eu agradeço Muito obrigado Muito obrigado Se tu deixou Deixa o like e não se inscreve no canal E por favor Calma aí, tropa Eu já volto, rapidinho Eu já volto Tchau Ei, tropa, não sei, não sei, não sei. Eu sou do D&D FF. É por isso que eu fui lá. Daqui a pouco eu vou jogar ranqueada, né? Porque... E é isso O senhor vai jogar 28 minutos Minha mãe só vai acabar Vou jogar o quadro da minha mãe Ops Ops Ai-ai T Buddhist E o que é isso? Nossa Agora vou jogar Tá ligado Bora, bora, bora Jogar uma ranqueada agora, tá ligado É, Cauê manda salve pro domingos FF out Ai, ai Mandando eu Obtei machacrar, tá ligado Mentira, eu tenho que falar alto O bagulho é pra falar alto Calma, eu vou começar aqui a ranqueada Sem muito Manda salve Salve, caraca Quer que eu peça o puro Tá aqui no meu lado, tá vendo não? Oxi Mandei salve já três vezes Oxi Esse cara Guarde-me seu saco, ele gosta Ele viu que Amigo fazendo live pra ele chamar, né? Bora, bora Uma dueta Se deu sorte Não tô conseguindo Não, não, tá isso não Fica vendo a live aí Não sai da live não Manda assim, manda assim, manda assim Calma, é bonitão, pode mandar Não, não, não Não, não, não Não, não Voltei, voltei porque... tchau